Fala galera, o assunto agora é o Internacional, tenho notícias importantes envolvendo o goleiro Marcelo Lomba, vai ou não para o esporte em Lisboa? Eu conversei agora com o diretor esportivo do clube português e também vou te atualizar sobre Vinícius Tobias rumo ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, detalhes todos aqui agora no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no Youtube, tá certo? Bom pessoal, os colegas aí do Globosport.com, o Eduardo Moura e o Tomás Rames, eles divulgaram no início da noite que o esporte em Lisboa de Portugal tem interesse no goleiro Marcelo Lomba do Internacional. O que eu fui fazer? Fui checar maiores detalhes aí dessa notícia publicada tanto pelo Eduardo Moura quanto pelo Tomás Rames. O fato é o seguinte, e eu já estou trabalhando essa informação aí há um bom tempo, inclusive no conteúdo que preparei nos dois recentes aí sobre goleiros do Internacional, que de fato o Marcelo Lomba não terá o seu contrato renovado com o Internacional. Isso já está definido pelo departamento de futebol do clube, o Lomba tem o vínculo encerrando em dezembro com o Internacional, vai completar ao final do ano a sua sexta temporada aqui em Porto Alegre, e o Inter entende que agora é a hora do Daniel assumir de uma vez por todas a função de goleiro titular do Inter, o que já está fazendo aí, especialmente nessa sequência que ganhou com o Diego Aguirre, agora com o uruguaio no comando técnico do Internacional. Vale lembrar que o Danilo Fernandes já foi liberado, foi para o Bahia, e quando voltar no final do ano de empréstimo também não terá o seu vínculo renovado com o clube. Eu conversei com o Eduard Duran, o seu agente, ele me garantiu que não teve nenhuma procura do esporte em Lisboa por esse jogador. Mas aí, eu há poucos instantes, há cerca de 10, 15 minutos, eu conversei com o Hugo Viana. Quem é o Hugo Viana? O diretor esportivo do esporte em Lisboa. E questionei a ele, chamei, e ele me disse exatamente o seguinte. Perguntei a ele, esporte em Lisboa tem interesse no goleiro Marcelo Lomba? E ele me disse textualmente o seguinte, abre aspas, não estamos à procura de goleiros, fecha aspas. Negando aí, portanto, pelo menos nesse momento, qualquer possibilidade do esporte em Lisboa contratar o Marcelo Lomba. O fato é que ele também já teve sondagem aí da Major League Soccer, o futebol norte-americano. Um fato também negado, uma informação que não foi confirmada pelo seu agente, o Eduard Duran. Vale lembrar que a partir desse momento, nós estamos já no dia 19 de julho, o Marcelo Lomba, que ainda não foi procurado, que ainda não procurou, melhor dizendo, o seu empresário, o Eduard Duran, para renovar o contrato. E mais do que isso, o Lomba não vai permanecer aqui em Porto Alegre, ele já pode aí assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Mas, pelas palavras e pelo que me disse o Hugo Viana, não será o esporte em Lisboa muito provavelmente o destino do jogador. Pode ser que ele vá, sim, para o futebol dos Estados Unidos, mas isso ainda eu não consegui confirmar. Outra questão importante hoje, da segunda-feira do Dia do Internacional, diz respeito ao Vinícius Tobias, que hoje teve aí concretizada a sua venda para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Isso ainda não foi confirmado oficialmente pelo Internacional, mas eu fui buscar também maiores informações e os números finais da venda desse jogador de 17 anos vai completar 18 em fevereiro de 2022. Agora, os números da venda são os seguintes. Inicialmente, o Shakhtar Donetsk vai desembolsar 4,5 milhões de euros para contratar o jogador, o que dá aproximadamente 28 milhões de reais na cotação. E depois, mais 1,5 milhões de euros, o que dá aproximadamente 9 milhões de reais para tirar esse atleta aí, uma jovem promessa, aqui do estádio Beira Rio. Ele vai ficar aqui no Brasil até fevereiro de 2022, pois a legislação brasileira não permite que jovens jogadores antes dos 18 anos se transfiram aí para o futebol europeu. E o Inter ainda mantém, foi uma grande venda pelo Internacional, isso é uma opinião e não é uma informação. O Inter ainda vai manter aí 20% de uma futura transferência do jogador que agora vai para o Shakhtar Donetsk, mas vale lembrar que já despertou aí interesse de grandes clubes da Europa, apesar da pouca idade. Vou citar aqui dois rapidinho, o Real Madrid e também o Bayern de Munique da Espanha. Portanto, aí é uma boa grana, é um respiro financeiro que já teve aí com o Prachedes chegando aí aos cofres do Internacional mais de 30 milhões de reais e agora com a venda do Vinícius Tobias também, o Inter próximo de atingir a sua meta neste ano de 2021 de arrecadar 90 milhões de reais com vendas de jogadores. Está legal? Portanto, o resumo aí. Marcelo Lomba, diretor esportivo do Sporting. Hugo Viana, conversei com ele há pouco, disse que o clube português não está interessado em buscar goleiros neste momento. E Vinícius Tobias vai para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, a venda está concretizada e o Inter vai lucrar aí um bom valor com a transferência deste jovem atleta para o futebol ucraniano. Está certo? Gostou do vídeo? Dá teu like, joinha bacana e a gente volta aí a qualquer momento com novas informações aqui no canal do Salzano. Aquele abraço!